Fala nação cruzeirense, estamos de volta para trazer um vídeo sobre o Cruzeiro para vocês trazendo as principais notícias do Cruzeiro hoje a gente teve o retorno do Romulo a Belo Horizonte ele retornou dessa viagem que ele fez à Itália na última sexta-feira o Cruzeiro tinha informado que tinha sido por motivos pessoais provavelmente para resolver alguns problemas ainda talvez algumas coisas que tivessem ficado pendentes na Itália e aí hoje ele retornou a Belo Horizonte o Cruzeiro nem informou isso oficialmente mas ele publicou stories durante sua viagem publicou stories 7 horas da manhã em São Paulo então o Romulo já está de volta e em breve deve começar a treinar talvez até amanhã já com o restante do elenco e aí mata também aquelas especulações que a torcida já havia criado recentemente ele estava publicando vídeos treinando lá na Itália e aí a torcida começou a especular também de uma possível saída a torcida do Cruzeiro sempre se emociona muito com essas informações vocês já sabem e aí começaram a especular várias situações que na verdade não existiam então o Romulo está de volta um jogador que vem sendo muito importante a gente espera que assim continue sendo hoje a gente teve também um empréstimo do Arthur e do Ellington para a equipe do Brasil de Pelotas os dois vão representar o clube gaúcho nessa série B existe até uma possibilidade deles não enfrentarem o Cruzeiro na competição por questões contratuais o Cruzeiro se resguardou disso para não sofrer a famosa lei do ex então o Arthur e o Ellington ficam na equipe do Brasil de Pelotas até o fim dessa série B o Arthur estava emprestado ao América até o fim do Campeonato Mineiro e o Ellington ainda tinha um pouquinho de contrato com a Inter de Limeira onde estava por empréstimo mas aí rompeu esse vínculo para acertar sua ida para o Brasil de Pelotas o clube se reforçando para a disputa da série B e será um dos concorrentes do Cruzeiro nessa luta antes de continuar o vídeo pedi para você dar uma moral para a gente clicar aqui embaixo e baixar o aplicativo do HomeFootball que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo então baixe aí, dá essa moral para a gente e agora a gente continua o nosso vídeo porque o Cruzeiro anunciou hoje uma parceria muito bacana que vai permitir que o torcedor invista e aí futuramente ele ganha aí um percentual das vendas dos jogadores que foram formados pelo Cruzeiro ou seja, tem o sistema de solidariedade da FIFA que paga os clubes formadores dos atletas ou seja, por exemplo, se um dia aí o Dudu for vendido o Cruzeiro recebe uma porcentagem porque é o clube formador do atleta então você vai poder investir ali no mínimo 25 reais e aí futuramente você recebe percentual na venda de atletas que foram formados pelo Cruzeiro isso vai ser lançado ainda essa plataforma vai ser lançada nos próximos dias e provavelmente o Cruzeiro vai explicar um pouco melhor como funciona isso e aí a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas mas parece ser algo muito inovador o Cruzeiro está planejando aí tem aí expectativa de arrecadar 6 milhões de reais nos 30 dias aí já iniciais então vamos ver como que vai ser certinho isso parece ser um planejamento muito bacana e a gente espera que dê certo para ajudar o Cruzeiro hoje a gente teve um problemão aí no Sub-17 11 jogadores testaram positivo para a Covid-19 mais o treinador Mário Henrique só que aí o Cruzeiro se assustou com o número de jogadores testados positivos fez a contraprova no mesmo laboratório e aí deu negativo o resultado dos exames só que tem um probleminha a CBF não libera ali na contraprova que os jogadores fiquem liberados para jogar a partida e o Cruzeiro tem jogo hoje no momento que eu estou gravando o vídeo ainda não teve a partida e aí o Cruzeiro correu o laboratório responsável pelos exames entrou em contato com a CBF através de videoconferência e aí eles explicaram o problema que teve e aí a CBF liberou os atletas para retornar aos treinamentos só que não liberou o Mário Henrique que é o treinador porque o exame dele saiu o resultado hoje pela manhã então os 11 atletas foram liberados o treinador não então esse problemão aí que aconteceu na equipe Sub-17 do Cruzeiro falando em Sub o Sub-20 goleou o Atlético 3 corações hoje por 5x0 e a curiosidade é que os 5 gols foram marcados no primeiro tempo e aí na segunda etapa o Cruzeiro aproveitou para testar algumas opções e eu queria destacar aqui também o Igor Lemos o Meia que recentemente esteve no Flamengo assinou contrato com o Cruzeiro jogou duas partidas e marcou dois gols nos dois jogos então a gente tem que ficar de olho nesse garoto que parece ser um garoto muito promissor que pode render muito ao Cruzeiro e a gente segue acompanhando e noticiando lá no diarioceleste.com.br que é o nosso site tudo sobre a base do Cruzeiro também para você acompanhar diariamente e aí falando de jogos não tem jogo do profissional nesse final de semana mas tem jogo treino o Cruzeiro terá dois jogos nesse sábado um às nove e meia mas aí a transmissão começa no YouTube às nove horas contra a equipe do Boa Vista do Rio de Janeiro e lá às duas e cinquenta inicia a transmissão da partida contra o Boa Esporte o jogo começa às três horas acho que três ou três e meia e aí a transmissão começa às duas e cinquenta então fica ligado aí no canal do Cruzeiro aqui no YouTube nesse final de semana nesse sábado que vai ter dois jogos aí para a gente acompanhar nessa preparação para o início da Série B a gente espera aí que a gente consiga ver algumas coisas boas do time no Cruzeiro e a gente fica aqui sempre na torcida esse aqui foi o nosso vídeo dessa sexta-feira eu espero que você tenha gostado se inscreva aqui no canal bom fim de semana para todo mundo deixa o gostei e até a próxima